Você já pensou no quanto as cores influenciam na nossa imagem, no nosso estilo e até no nosso humor? Já reparou que alguns tons de roupa nos valorizam, outros nem tanto? Você conhece a colorimetria pessoal? É exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Angélica Duque está aqui comigo, consultora de imagem, e nós vamos falar um pouquinho para vocês entenderem sobre esse assunto que é muito bacana. Angélica, muito prazer em te receber aqui no Mãe Moderna e falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que a mulher de casa vai gostar de saber, não é mesmo? Sim, com certeza. O prazer é todo meu. Tanta enrolação, né? A gente fala de mãe moderna e filho e confusão, mas graças a Deus eu estou aqui e estou muito animada. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho para as mulheres entenderem um pouquinho da colorimetria, da importância desse tom, tanto de cabelo, de roupa, enfim, como isso influencia na nossa vida. É, na verdade, existe um teste que a gente chama de análise cromática, que é feito para descobrir quais são as cores que mais valorizam cada pessoa. Então a gente faz o teste e dentro desse teste a pessoa ganha uma cartelinha dessa. Olha que fofura, né? E aí ela começa a entender quais são as melhores cores de cabelo, maquiagem e cor de roupa. Porque independente disso, Ingrid, de análise cromática ou não, a cor é a primeira coisa que a pessoa olha no outro. Então aqueles dez primeiros segundos que a gente monta uma imagem da pessoa, a cor é o que vai chamar mais atenção. Chega primeiro, né? Ou seja, é um visual. A gente está falando muito de visual também, né? Não se sentir bem. E ter esse direcionamento, ter esse toque é importante. Porque tem gente que tem uma visão que entende um pouco, que pesquisa outras pessoas nem tanto, né, Angélica? É. E assim, eu acho que a cor, né, ela vem para complementar a beleza. Porque que nem você falou, a cor chega primeiro, chega primeiro. Mas você quer que a pessoa lembre de você ou da cor da roupa que você estava? Então na análise cromática, quando a gente trabalha com cor, a gente tenta justamente entender quais são aquelas cores que vão entrar no colorido, que vão deixar a pessoa harmoniosa, bonita, interessante, mas que a pessoa vai lembrar do rosto, vai lembrar do que a pessoa disse. Porque, por exemplo, pensa assim, você vai fazer uma palestra. Você precisa que as pessoas te ouçam. Se você tiver com uma cor muito fora da sua coloração, é muito provável que as pessoas fiquem olhando para a estampa da sua roupa ou para a cor da sua roupa. Então na análise cromática a gente consegue trazer, assim, esse complemento de cor, de cabelo, maquiagem e roupa. E eu acho que dá uma segurança às pessoas que têm, geralmente, essa dúvida, né? Sim. Eu brinco muito que a cartela, eu gosto de mostrar, gente, porque a cartela não é uma coisa que aprisiona. Você pode ver que são duas estações diferentes, tá? A gente tem 12 possibilidades de cartela. E elas são completamente diferentes, mas todas têm todas as cores. Então, gente, na verdade, essa é o oposto dessa. E elas todas têm cores, todas as cores. Então não limita. Só vai... O que vai mudar? A temperatura da cor, a intensidade e a profundidade. Mas vale também falar, gente, que isso não impede que a pessoa use uma cor que goste muito ou que às vezes não está no contexto, né? Mas para alinhar essa questão mesmo da pessoa e o que combina com ela, né? Inclusive, gente, por exemplo, preto não é uma cor universal. Eu falo isso, as pessoas ficam apavoradas. Meu Deus, eu amo preto. Eu amo preto, gente. Claro, claro que ninguém vai deixar de usar preto. Existem alguns truques que a gente usa, assim, na questão de contraste pessoal para que a pessoa continue usando preto, mas que o preto seja uma cor que suavize, que seja uma cor bacana, não uma cor que às vezes deixa a pessoa sombreada, às vezes o preto deixa a pessoa pesada, né? Então a gente tem alguns truques dentro da coloração pessoal que ajudam a pessoa a usar a cor que ela quiser, tá? Não é que a pessoa não vai usar mais a cor, vai usar, mas existem algumas coisas como maquiagem ou alguns truques que compensam essa falta de afinidade de cor, digamos assim. E o que é muito bacana falar. Você trouxe também algumas imagens. Porque cor de cabelo, gente, é uma coisa que quando a gente olha e vocês vão poder ver em casa e compara, fala, gente, não é possível, não combina. Mas naquele momento também a pessoa às vezes achava que combinava, né? É, porque ele, na verdade, eu trouxe, assim, mulheres lindíssimas, que vão ficar bonitas de qualquer forma. Mas, assim, que a gente consegue ver que quando ela tá dentro da coloração dela, ela fica mais bonita. É mais naturalmente bonita e, assim, muitas vezes até mais jovem. Que é muito bacana falar. Então vamos lá? Pode soltar aí pra gente, Pabllo? Vamos começar? Essa daí... Ela é maravilhosa, né? Ela é de ponta cabeça, de tudo, ela é linda. A Julia Roberts, ela tem umas cores muito... É porque, assim, a gente não tem como descobrir a coloração da pessoa olhando. Mas é óbvio que eu vou treinando o meu olhar. E aí, por comparação, eu consigo entender que, por exemplo, ela fica muito mais bonita morena. Nossa. Você vê que o olho fica mais aceso, a pele fica mais viçosa. Eu ia falar da pele. Eu acho que a pele dá um contraste, né, quando você muda a cor do cabelo. Eu acho que é o primeiro, o que chama mais atenção, tá certo? Certo. Então, assim, quando a gente mantém um contraste natural, você vê que a pessoa fica mais jovem. Olá, próxima. Olha. Gente, não dá. Não dá, não. Ivete Sangalo. É, maravilhosa. Eu acho ela muito rainha, mas, assim, realmente loira. É. Ela... Parece que ela tá de peruca. É isso. Gente, parece que ela tá de peruca. Então, assim, a sensação que você tem é que ela tá de peruca e que ela tá fantasiada pra algum Halloween. Parece, parece. Esse momento Halloween. E quando ela tá morena, ela fica tão linda, tão harmônica. Os traços dela saltam, ela tem uma boca lá bonita, um olho bonito. Então, isso tudo dentro da coloração a gente consegue ver. Porque dá pra reparar ali também que parece que ela é só um cabelo. Só um cabelo. A beleza dela, ela sumiu quando ela tá com o cabelo loiro. Ela tava meio cinza, né, na verdade. Exatamente. Vamos pro próximo. Então, outra beldade maravilhosa, Juliana Paz, também é uma mulher incrível, que ela já disse no Instagram dela que a coloração dela, a cartela dela é inverno escuro. E o inverno escuro nada tem de dourado. E você vê que o cabelo dourado deixa ela menos bonita. Gente, ela não vai ficar feia, repito. Do que ela morena, que é o contraste natural. Não tem como. Ou seja, ela fica com o olho mais bonito, mais a sobrancelha marcada. Tudo fica mais harmonioso, Ingrid. Não tem como. Assim, você não perceber, né? O engraçado é que a gente veio de Ivete Sangalo, que era um loiro muito gritante, o dela nem era tanto, mas ainda assim influencia demais, né, no tom da pele, no rosto, no olhar, como você falou, em tudo. Isso. Porque provavelmente, né, como ela disse, é inverno escuro. A característica mais importante da beleza dela é escura, as cores escuras. Então, ela precisa de um contraste mais escuro. Ali, quando ela tá meio dourada, né, apesar dela ter uma pele dourada, você vê que ela fica uma coisa só. Eu não vejo, assim, aquela... a beleza parece que não salta, sabe? Vamos pro próximo. Agora, maravilhosa, do universo. Do universo, rainha. Rainha, musa, mulher linda, mas morena. Claro que ela fica bonita de qualquer careca, mas assim, ela com o cabelo loiro, que a gente vai ver, ó... é como se alguma coisa estivesse fora. A maquiagem também tá muito quente, os tons, assim, não estão conversando. Nesse dia não valorizou, não. Não valorizou. E o cabelo tá mais dourado, tá vendo? Quando ela tá com o cabelo escuro, ela fica com aquele olho azul gelado, bonito. Exatamente. Quando ela tá mais dourada, o olho dela não aparece tanto, né, ela fica com um traço um pouco mais envelhecido. Dá uma apagada nela. Dá uma apagada. Incrível, né? Agora, olha só, a gente falou de tons, né, de loiros que não combinam, mas também tem mulheres que combinam muito mais com os tons de cabelo mais claro, né? Claro que combina. E quais as características? Só pra vocês aí de casa, às vezes que são loiros, né, falar, meu Deus, agora eu combino ou não combino? Então, na verdade, a questão do tom do loiro, a gente só consegue ver fazendo, né, a coloração. Mas, tem algumas dicas que eu acho que são bacanas. Primeiro, se você tem um cabelo naturalmente muito escuro, quando você põe um loiro muito mais claro, você apaga o seu contraste natural. Então, provavelmente, às vezes tem até alguma coisa, às vezes a pessoa anda sempre com o cabelo preso, ela não entende porque o cabelo dela vive preso. Porque quando ela deixa a raiz aparecendo, o contorno do rosto dela fica mais bonito, o olho fica mais bonito. E quando o loiro muito claro bate na região do rosto, ela fica apagadinha, né? Então, isso é uma dica. Por exemplo, acessório. Se você fica melhor de acessório dourado, ou você sente que o dourado te valoriza mais, as suas mechas tendem a ser mais douradas. Se você vê que o acessório prato, ou os tons pratos te valorizam mais, suas mechas devem ser um pouquinho mais acinzentadas. O que eu digo sempre pra todas as minhas clientes, ou pra quem não é, não desça mais de quatro tons do seu tom natural. Que é muito bacana essa dica. Porque hoje em dia a gente tem morenas iluminadas lindíssimas, tons e tons de moreno. Que você não precisa ser uma morena... Tem gente que gosta de dar uma clareada, né? Mas, assim, busque não baixar muito o tom, porque realmente dá a sensação de peruca. Ou seja, o tom da pele, gente, é importante, mas nem sempre é crucial nesse caso. Porque hoje em dia existem tons de loiros diferentes também. Como você tá falando, de um iluminado, de mais um dourado, mais uma cor... Tipo o da Juliana Paz, por exemplo. Não foi um loiro muito agressivo, né? Aquela cor muito forte. Mas, ainda assim, no tom da pele dela não... No tom da pele não funcionou. Então, assim, eu acho que é isso. É conversar com o seu cabeleireiro. Tentar se olhar mais e entender, assim, por que não tá legal. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não tô bonita, ah, eu tenho que mudar meu rosto. E quando você vai ver, às vezes, a cor do cabelo, quando a pessoa... E, às vezes, a pessoa tem dificuldade como ser morena, né? Você tava mostrando uma foto sua loira. Não ficou feia nunca. Mas, assim, realmente morena, todos os seus traços ficam mais interessantes. E é bacana a gente saber. Eu acho que é bacana valorizar a beleza da mulher. Eu acho que tudo isso ajuda muito. A gente tá falando aqui de valorização da beleza, né? É isso aí. De realçar aquilo que a gente tem de mais bonito. É, e eu, pra finalizar, né? Não sei se tem que finalizar. Não, vamos finalizar. Senão a gente fica aqui até amanhã. Mas, assim, o que eu falo também muito é... Deus é perfeito quando ele te criou. Sim. Então, se ele te criou com cores mais quentinhas, você, normalmente, vai ficar mais bonita, mas dentro da sua cor que você nasceu. Entendeu? Então, às vezes, você fala assim, ah, eu vou ter branco. Eu vou ficar loira por causa do... Gente, existem outras formas de cobrir branco. Isso não é desculpa pra mim. Exatamente. E é bacana falar sobre isso. E é bacana saber que você também tá aqui, né? Pra orientar as pessoas. Porque, como eu falei no começo e vale a pena repetir, muita gente não tem muita essa noção e gostaria de ter. Então, acho que essa ajuda é fundamental. Tá ótimo. Eu amei. Muito obrigada por estar aqui no Mãe Moderna e participar. Amei você aqui. Obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto